Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, sim, tarde-feira, dia 3, 1, 2, 3. Hoje a próxima aula é totalmente diferente. Hoje nós vamos brincar com tinta. Vocês sabem que a prova usa carimbos na escola, né? Vários carimbos, assim, a cidade, onde tem os filhos, vocês já viram, vocês lembram. Só que hoje a gente vai fazer carimbo. Carimbo, hoje nós vamos fazer carimbo, só que um carimbo diferente, totalmente diferente. Então, vou pedir para vocês já prepararem o material, porque a prova vai ensinar carimbos totalmente diferentes. A prova vai falar aqui o material que nós vamos utilizar e depois eu vou mostrar para vocês na hora que a gente for carimbar. Eu vou fazer o meu e vocês aí da casa de vocês vão fazer de vocês, tá bom? Nós vamos utilizar o livro. Nós vamos utilizar o livro na parte de desenhar. Nossa amizinha aqui, ó, verde. Na páginas 18 e 19. Nós vamos utilizar o livro dessa forma, ó. Tá vendo? Nós vamos utilizar ele aberto. Então, eu preciso que vocês façam em um lugar que tenha espaço, que deixe ele aberto e que tenha espaço para vocês utilizarem. Tanto o material que nós vamos precisar, tá? com a ajuda da mamãe e do papai, tá bom? Para vocês utilizarem todo e conseguirem manusear bem o livro, tá bom? Porque ele é pesado, ele é meio grande, de metacinho, de metacinho, mas com a ajuda do papai e da mamãe, nós vamos fazer aqui. Bom, nós vamos precisar, eu quero que vocês já separem, tinta colorida, da cor que vocês têm, três opções de cores, na verdade, algodão, um pratinho, pode ser de pratinho descartável, e prendedor de roupa, se tiver usado, que a gente possa puxar, tá bom? Vamos lá fazer essa aula. Nós vamos precisar de algodão, nós vamos precisar de prendedores de roupa, tintas, a Prô escolheu vermelho, azul e amarelo, um prato e o nosso livro. A Prô vai pegar o prato e vai colocar as tintas, tá bom? Eu posso utilizar um prato para as três tintas, não tem problema. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui no cantinho, um pouquinho do azul, aqui no outro cantinho, e um pouquinho do vermelho aqui no outro cantinho. Opa, foi muito, não tem problema. Bom, nós vamos pegar o algodão, é importante o algodão ser de bolinha, tá bom? Para que o carimbo fique mais definidinho. Vamos prender na ponta do prendedor, tá vendo? Desta forma. Ele vem ficar desse jeitinho. Vamos fazer com os três. Três carimbos, três cores. Tá vendo? Temos aí três carimbos. Três pincéis carimbos, né? Bom, a Prô vai pegar o rinho dos carimbos na pontinha do algodão, tá vendo? Bem firme a pontinha, nós vamos molhar na tinta. Acho que eu vou pegar o vermelho e vou escolher o lugar e carimbar. Tá vendo que ficou um pouquinho de excesso aqui no primeiro carimbo? Posso molhar o grão nele de novo e fazer outros carimbos. Agora eu vou pegar o azul, vou tirar o excesso no pratinho, posso também, desta forma, e vou carimbar. É importante carimbar a nossa... Opa! Deixa eu prender. Tudo bem. É importante carimbar toda a folha. Agora a Prô vai usar o amarelo. Posso fazer desenho ou posso só carimbar. Desta forma. Vou fazer uma flor, ó. Posso fazer uma flor com todas as cores. É importante que toda a folha do livro fique bem colorida, cheia de carimbos. Tá vendo? Prô, posso carimbar com uma folha com uma cor só? Não. Ó, meu carimbo soltou de novo. Uma dica. Na hora que for segurar, não segura na ponta. Tá vendo? Porque a ponta, ela pode soltar conforme a gente dá uma apertadinha. Segura no meio do nosso carimbo, do nosso pregador. Tá vendo? Segura na ponta, solta. No meio, não. Te dá mais firmeza na hora que for carimbar. Pra eu posso misturar cor, no final, quando todas as cores já estiverem sido carimbadas, vocês podem misturar o restinho de cor que sobrar no nosso pratinho, tá bom? Mas só se já tiver utilizado todas as cores escolhidas. Bom, no caso da Prô, a Prô tá utilizando, mas porque a Prô já utilizou o amarelo, o vermelho e o azul. Então, agora eu misturei as cores. Tá vendo? E aí, gente, vocês gostaram do carinho? Bom, eu adorei. Meu Deus, ele ficou super legal e eu acredito que de vocês que me tenham gostado ótimo. Pra eu depois escrever todos, todos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais!